Qual a explicação que você daria para uma bad run? O que é uma? Muita gente não entende, né? O que está acontecendo por aquela curva negativa e positiva, mas o apostador está sujeito a isso. Está sujeito e se você não teve, você vai ter uma hora. Pode ter certeza, não adianta achar que você é o superman, que é o mago das apostas. Você vai ter um momento de sequência negativa. Cara, para muitas pessoas, a bad run pode ser falta de técnica, como pode ser variância negativa, né? Se você olha, eu fiz tudo certo, fiz a análise bem feita, meu CLV foi positivo, mas o jogo aconteceu de tudo, só não aconteceu o que eu queria que acontecesse para o Green vim. Então pode ser sim, falta de técnica, o seu método pode estar ultrapassado, pode acontecer com alguém, ou o seu método não era realmente validado, o seu volume não era suficiente para falar que o seu método era validado, ou a variância negativa te pegou mesmo, de uma forma, aconteceu comigo com o Constanze aí muito, nosso Série V terminou essa temporada tudo aí positivo e fechar de forma negativa a temporada, por exemplo. E o que fazer numa situação dessa, por exemplo? Cara, não recuar, né? Uma coisa que aconteceu comigo em 19 e 20 nessa minha bad run foi, eu falava para o Eric, eu não estou volumando da forma que eu volumava, mas eu estou anotando as possíveis entradas que eu faria e eu estou vendo que a maioria delas daria Green, só que eu recuei o medo, aquele viés que você falou, ele me fez diminuir o volume e aquelas possíveis bets que me tirariam da lama, da bad run, elas estavam apenas planilhadas, não estavam sendo enviadas, então se você está numa bad run, não recua, se você tem um método validado, seu Série V vem sendo positivo, continua volumando que essa variância negativa vai passar. Se você recuar e não volumar, aí que você não vai sair dela mesmo, você vai ficar sendo pego aí pela variância negativa, daquelas 10 bets que você mandaria, você mandou duas e as duas foram Red, poderiam ser 8 Green aí que iam te tirar da lama. Muita gente quando está numa situação como essa, começa a fazer coisas diferentes, mudar a técnica, isso atrapalha, como é que o cara vai voltar o que era se ele está fazendo coisas diferentes, não está mantendo um padrão, o método dele não está sendo mais coerente, o que ele fazia. Eu tenho um volume médio de 20, 25 bets no mês, eu estava, na hora que eu estava na fase ruim, eu estava mandando 12, 10, teve mês aí que eu mandei 8, cara, e o Eric falava isso para mim e eu ficava, será que eu faço, será que eu não faço, você começa a duvidar, né? E no fim das contas eu vi que realmente eu não devia ter feito isso. Eu terminei a temporada, graças a Deus, eu terminei a temporada positiva, mas poderia ser mais positiva ainda se eu não tivesse recuado da forma que eu recuei. Então se você está na fase ruim, não para, não para, mantém seu método, seu jeito de apostar que vai dar certo. Boa.